A Peugeot apresentou oficialmente a nova geração do 308 Station Egon, uma alternativa mais elegante perante os SUVs. O novo Peugeot 308 Station Egon, assim como o hatch, deu um salto qualitativo de design, tecnologia, segurança e motorizações, e neste vídeo teremos todos os detalhes a respeito. Mas antes, convido você a deixar seu like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. E se ainda não for inscrito em nosso canal, se inscreva e ative o sininho das notificações. O Peugeot 308 Station Egon traz uma interpretação completamente nova do conceito de perua, que se soma ao 308 convencional, que foi profundamente renovado. Na dianteira, ele apresenta sua enorme grade com pontos cromados, ostentando o novo logotipo do leão no centro e o nome do modelo no capô. Os faróis têm novos desenhos que assentou sua agressividade. Eles contam com tecnologia Peugeot matriz LED nas versões mais completas, com um prolongamento em forma de presas para os DRLs. De lado, ele é caracterizado por linhas atléticas. No entanto, ele se difere significativamente do hatch dos pilares B, onde seu teto mais longo se destaca em direção à parte de trás, onde a traseira apresenta as mesmas lanternas full LED finas, dispostas horizontalmente com assinatura visual em garras, mas com um novo spoiler integrado e um para-choque dinâmico com molduras cromadas estilizadas. Além disso, ele apresenta uma seleção de desenhos de rodas de liga leve, cujos tamanhos vão de 16 a 18 polegadas. Baseado na plataforma MP2, o Peugeot 308 Station Egon passou a medir 4,63 metros de comprimento, 1,35 metros de largura, 1,44 metros de altura e com uma distância entre eixos de 2,73 metros. Como grande diferencial, seu porta-malas possui 608 litros de capacidade de carga, ou 1,634 litros com os bancos traseiros rebatidos. No interior, o 308 Station Egon apresenta uma evolução das características do layout da cabine do iCockpit da Peugeot. Desta forma, os maiores destaques ficam por conta do painel instrumento, seu atoramento digital de 10 polegadas, com recurso 3D nos modelos GT, e pela nova central multimídia, também de 10 polegadas, que possui Android Auto e Apple CarPlay sem fio, navegação por satélite, e um novo sistema de controle de voz OK Peugeot, junto com oito perfis para diferentes motoristas e Bluetooth em multiconexão. Abaixo estão os iTagos, totalmente configuráveis, posicionados abaixo da tela central, que substituíram os comandos físicos, e saídas já redesenhadas. Dentre mais, ele apresenta um novo volante compacto, um seletor de marcha composto por um conjunto de botões, carregamento de celular sem fio, sistema de som premium focal de 10 alto-falantes, iluminação ambiente LED com oito cores disponíveis, teto solar elétrico, e bancos revestidos em alcântara com massagem, ajustes elétricos, aquecimento e ventilação nos janteiros. Na segurança, o 308 Station Ego também se beneficia de todos os mais recentes sistemas de assistência à direção da Peugeot, e a partir de meados de 2022, suportará funções de direção semi-autônomas ainda mais sofisticadas, cortesia do próximo pacote Drive Assist 2.0. Na motorização, o 308 Station Ego estará disponível com a mesma gama de motores do hatch, o motor 1.2 Puretec Turbo com 110 cv ou 130 cv para as versões da gasolina, e o motor 1.5 Blue HD e diesel de 130 cv, ambos com transmissão manual de seis marchas ou automática de oito marchas. Os clientes europeus também podem contar com duas variantes híbridas plug-in, e combina o motor 1.6 Puretec a gasolina com o elétrico, e fornece 180 e 225 cv, acoplado a uma transmissão automática EAT-8 de oito velocidades. Ambos possuem uma bateria de ontilítio de 12,4 kWh de capacidade, e permite uma autonomia de até 60 km em modo elétrico de acordo com o ciclo WLTP, e pode ser recarregado em 1 hora e 55 minutos, com um carregador de 7,4 kWh de potência. O novo 308 Station Ego 2022 será produzido na fábrica de Mulhouse, na França, com os primeiros modelos previstos para serem entregues aos clientes antes do final de 2021. O preço, no entanto, ainda não foi anunciado. Não há previsão dele ser vendido no Brasil. Mas quero ouvir a sua opinião. O que você achou da nova geração do Peugeot 308 Station Ego? Deixe aqui nos comentários. Então é isso pessoal, vou ficando por aqui, e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho E aí